Demora muito pra cozinhar. Aqui você tem os filézinhos, então? Isso. Então, assim, só uma dica. Se você não achar, às vezes acontece no açougue, o pernil assim, tá? Em filé, você pode comprar ele em medalhão e só bater. E fica perfeito. Fica perfeito, tá bom? Tá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai temperar ele, Edu. O que você precisa? Um fiozinho... Aqui o alho, pode pôr ele todo aqui. Então, dentinhos de alho. Um fiozinho... Ah, é, tem um papelzinho que eles deixam pra gente... Pra manter esse aqui. Ó. Boa, nem tinha visto. Não, não tem problema. Pera aí. Pode tirar aí? Tiro. Ó. Aqui é só pra tirar... Ah, a umidade. Perfeito. Pronto. Aqui também, foi. Então, a gente põe só um fiozinho de azeite, tá? Se você quiser, pode ser de óleo também, não tem problema. Um fiozinho de alguma gordura da sua preferência. Dois a três dentinhos de alho. Isso, dois a três dentinhos de alho, porque isso vai dar um gosto bem característico. Você precisa de sal aí também? Sal. E aí, assim... Por que que eu tô utilizando o lemon pepper? Porque a gente combina muito pernil com o quê? Com limão. Sim. Né? Então, é um tempero que vai fazer super jus aqui pra gente temperar. Versátil pra ter em casa. Vai com peixe, vai com carne. E super combina com o pernil. Então, a gente vai colocar um pouquinho de tempero de lemon pepper. Você já pôs sal, né, Edu? Já. E aí, se a pessoa quiser mais... Sensacionais. Temperou. Então, lemon pepper, sal. Isso. Alho. Quem quiser colocar uma pimentinha extra, pode. Pode. Eu vou lavar a minha mão, mas assim, o ideal na casa de vocês, se vocês quiserem deixar uns 20 minutos temperando, ou até de um dia pro outro, tá? Aqui a gente já vai fazer, não tem problema, mas já pega o gosto. Vai passar primeiro na farinha de trigo? Isso. Aí, adiciona na farinha de trigo, Edu, um pouquinho de parmesão. Parmesão. Então, parmesão na farinha de trigo, ó. E aí, você vai usar ovo também, não? Também. Vamos usar o ovo aqui. Ó, aqui já tá a farinha de rosca e esse ovinho. Você gosta de peneirar? Gosto, lógico. Ótimo. Ó, é uma dica legal sempre quando você vai empanar, você peneirar o ovo. Isso. Uma coisa é você furar, estourar o ovo. A outra é você raspar. Então, você não precisa raspar. É só estourar e peneirar. Enquanto eu tô peneirando aqui, ó. Ali, essa dica da farinha é bem legal, né? É, dá um queijinho, ele dá um gostinho especial na nossa receita, tá? Pode ser tanto na farinha de trigo quanto na de rosca. Não faz diferença, vai dar o mesmo sabor, tá, Edu? Perfeito. E aí, quem quiser, por exemplo, com sal, pode... Isso, é isso que eu ia falar. Botar um pouquinho de sal, tá? Nas duas farinhas. Não precisa ser muito. Então, é só pra gente dar uma temperadinha. Perfeito. E aí... Você que tá acompanhando a gente, você tem alguma dúvida, pode mandar. Fique à vontade. 11-966-1963-88. Se você quiser por aqui, Edu, ó, depois. Aí a gente já... Que aí, o que que é o processo do empanamento? Eu acho que o pessoal de casa já sabe, mas só relembrando. Primeiro farinha de trigo. Perfeito. Depois a gente vem pro ovo, tá, batidinho, e depois pra farinha. Essa farinha aqui, de rosca, pode ser a de mercado, mas eu prefiro que seja aquela de rosca de padaria, que é com pão moído, que fica mais gostoso, mais saboroso, né, gente? Perfeito. Então, se vocês puderem escolher que seja de padaria, fica mais saboroso. É melhor. Pega um... Deixa eu pegar pra você. Não, tudo bem, já foi. Fica tranquilo. Deu. E aí, Edu, não tem erro. A gente vai vir aqui, certo? Passa no trigo. Passa no trigo. E aí o que que é legal? Aí é sempre importante quando você passar no trigo, você dá uma batidinha. Dá uma batidinha, exato. Pra tirar, pra gente pôr pra cá, ó. E aí aqui? Passa no ovo e depois já joga aqui pro... Pra rosca. Edu. Oi. A Maria, ela é de Sorocaba, aqui no interior de São Paulo. Ela perguntou se ela fizer o pernil fatiado, diminui o tempo no forno ou não tem diferença se ela fizer ele inteiro? Aqui nós vamos fazer ele frito e na imersão. Só que eu acho que no forno talvez fique seco, né? A dúvida que ela tá perguntando, talvez seja outra receita, se ela quiser fazer no forno. Sim. Porque você, quando faz ele fatiado ou faz ele dividido, enfim, você tem um maior contato dele, além de você diminuir o pedaço. Quanto menor é o pedaço do pernil, é melhor pra você fazer no forno. Pernil, costela, pra cada quilo a gente calcula mais ou menos, quando faz em baixa temperatura, uma hora de forno. Ou seja, você vai fazer cinco quilos, você vai deixar cinco horas, aí é a forma que a gente faz, com uma baixa temperatura, não com uma temperatura alta, pra ele não ficar duro. Mas é uma questão de gosto também. Tem gente que prefere fazer ele de uma forma mais rápida, né? Aqui, enquanto você tá empanando eles, eu posso começar a fazer o arroz aqui com esse acompanhamento? Que é fácil de fazer. A gente começa aqui com um pouquinho de azeite. Isso. Posso fazer nessa frigideira que eu quiser, né? E aí a gente pode iniciar pelos ovos, fazendo com um ovo mexido, Edu. Perfeito. Nada de diferente, assim. Tem gente que gosta de fazer omelete também, né? Isso, omelete e aí você joga pra tábua e faz os cortes. Poderia também. Pode ser essas duas opções. Aqui, mexido, é mais prático. Você faz direto ali na panela. Você que tá acompanhando a gente, qualquer dúvida, fique à vontade. 11-966-1963-888. Ó, aqui. Aqueceu. A gente coloca o ovo. E aí é o seguinte, você gosta dele com os pedacinhos menores? Você já mexe bem aqui. Você gosta dos pedacinhos maiores? Você mexe menos. Aqui, você gosta de uma parte branca e outra amarela? Para um instantinho de mexer. Vai muito de gosto, né? É o gosto de cada um. Não tem o certo e o errado, né, Gabi? Não, não tem. Cada um faz do jeito que é essa parte aqui. E eu gosto da culinária, que assim, isso aqui não é uma culinária brasileira. Só que eu, se a gente for pensar, é uma culinária brasileira. Porque tudo que vem pro Brasil, vocês já pararam pra pensar, a gente deixa melhor e mais especial. Concordo. E o brasileiro tem uma coisa que cada estado, Edu, a gente faz a mesma receita, só que de formas diferentes. E tá tudo bem. Fala mais, cada família faz. Cada família, exato. No mesmo estado. No mesmo estado. Tem razão. Aqui a gente tem presunto. Eu vou colocar, ó, presunto cortadinho em cubinho. Isso. Podemos colocar. Você de casa, sempre que tiver presunto, algum tipo de frios diferentes, cuidado pra você que vai soltar bastante sal aqui. Acho que desligou. Vai soltar bastante sal aqui e daí você, só cuidado pra você não colocar mais sal e a receita ficar muito salgada. Exatamente. Então aqui entrou o ovo, aí... Você pôs um pouquinho de óleo de gergelim aí? Vou pôr agora. Agora. Tem um pouquinho de óleo de gergelim que vai dar um sabor especial e característico do arroz chapsuí. Perfeito. Mas se caso a pessoa não tiver em casa, não achar, não gostar, não tem problema. Mas fica gostoso, fica. Mas fica muito. É o mesmo que é o sabor típico do yakisoba. Isso. Exatamente, Edu. Aí ali podemos colocar uma cenourinha. Uma cenourinha. Você gosta de passar na água quente a cenoura? Então, essa cenoura, até que bom que você falou que eu ia falar sobre isso. Ela já está pré-cozida, só que você percebe que eu deixei lá o dente. Então o que eu fiz? Cortei em cubos, deixei coisa de dois minutos na água fervendo e tirei. E só? É isso. Perfeito. É fácil pra você fazer na sua casa. Aí podemos fazer isso também com a ervilha. A ervilha muita gente tem congelada. Pode usar também, né, Gabi? Essa ervilha que eu trouxe, Edu, justamente, eu comprei um pacotão, tava congelada, a gente descongela a quantidade que a gente quer e facilita, né? Porque é uma ervilha fresca, não é aquela de latinha, tá, gente? Perfeito. Mas, se a pessoa quiser a de latinha, mas com essa fica muito mais saborosa. Aqui, quem não quiser, inclusive, colocar o arroz, fica uma delícia. Fica super, um mexidão. Ó, aqui entrou azeite, entrou o ovo. Se quiser colocar uma pitadinha de sal, mas aqui como tem o presunto, não há necessidade. Não, não há. A cenoura pré-cozida e a ervilha. Isso. Aí entra um pouquinho aqui. O arroz. Arroz. O óleo já tá na temperatura ali, se você quiser colocar. Vou colocar. E o que que é legal, Edu, a pessoa sobrou arroz do dia anterior, você já tem uma nova receita aqui pra você fazer, com o arroz que tá sobrando. Tem dúvida, ele é muito boa. Ó, em restaurante chinês, essa receita é muito, muito, muito tradicional, né? E feita exatamente dessa forma que você tá fazendo, né? Dependendo dos ingredientes que você põe aqui, tem gente que chama esse arroz de arroz primavera também. Sim. Não é? É, o arroz primavera. Já tá bom, tá, não? É, vou colocar agora. E aqui tem um pouquinho de molho de soja? Tem, um pouquinho, uma colher de sopa de molho de soja, que vai dar um sabor especial. Perfeito, ó. Uma colher de molho de soja que entra aqui. Você que tá acompanhando a gente, obrigado sempre pela companhia, pelo carinho da sua audiência. Aqui damos uma, uma enfrentadinha. E aqui a gente tem o acompanhamento ou tem um prato principal aqui, dependendo do que você quiser fazer desse jeito, você vai ter uma receita bem, bem gostosa. Ó, aqui tá no ponto já. Perfeito. Ali, você tá fritando na imersão. Tô fritando na imersão. Quem perguntou, por exemplo, do pernil maior, essa história do pernil é interessante, muito forno em casa é menorzinho. Sim. E aí a pessoa pode fazer algo cortado ao meio que não tem problema. Não, menor não tem problema. E respondendo o que a Ellen perguntou, aí quanto menor, mais rápido a gente consegue fazer a receita. Então dá pra fazer. E dá pra fazer de uma maneira mais rápida, né? E Edu, esse pernil frito, assim, sob imersão, a milanesa, fica tão gostoso, fica muito saboroso. Eu tenho certeza que é uma receita que o pessoal vai fazer e vai marcar o The Chef, porque realmente fica diferenciado. E a combinação dos dois, né? Nossa, muito. Com o pernil e, se vocês concordam, a carne vermelha, muito comum fazer a milanesa. Frango também. Frango também. Peixe, um pouco menos, mas muita gente faz. Sim. Agora, pernil não é tão comum. Não era tão comum. Exato. Ah, e sabe o que a gente pode também pôr aqui? O que? Tá faltando, que eu acabei de lembrar. Cebolinha, um pouquinho de cebolinha picada. Vamos? Vamos. Espera aí. Deixa eu organizar. Você passa? Eu passo. Deixa eu organizar pra você aqui, ó. Você que tá acompanhando a gente. Qualquer dúvida, mande. Edu. Fique à vontade. A Poliana, ela é do Espírito Santo. Ela pediu uma sugestão pra empanar o pernil sem seco farinha de trigo. No começo, se ela quiser usar, por exemplo, uma farinha de mandioca bem fininha, ela consegue fazer e aí ela faz passando na farinha de mandioca, passa no ovo e depois passa na farinha de pão, ou volta a passar na farinha de mandioca, ou passa na farinha panko também. E também, não sei se é por conta de alguma intolerância, alguma coisa, se for também tem farinha de aveia e de arroz. Ah, de arroz, é verdade. A arroz fica super parecida com a farinha de trigo. A de arroz acho que é a mais parecida. É, é muito parecida. Então, você já consegue comprar pronta a farinha de arroz, tem hoje em todos os mercados, em aqueles empórios que você compra a granel. É a mais, vamos dizer assim, a mais comum, vai a mais prática. E preço bom também, né, Edu? Preço bom também. E é importante falar isso também. Ó, você que tá acompanhando a gente, a cebolinha, muita gente, o talo acaba não usando essa parte de trás aqui, ela é mais ardidinha, mas fica boa, fica também. Eu também amo. É questão de gosto. Inclusive, é uma das partes que eu mais gosto da cebolinha. É. Aqui, ó, você pode cortar. É. E a parte verdinha você pode usar também, ó. E aqui, a gente vai colocar toda essa parte aqui no arroz, correto? Correto. Tá tudo bem aí, Denis? Ó, aqui. Ó. Desse jeitinho aqui. Perfeito. Tá bom? Ó. E aqui, vai direto pra cá, ó. Direto. Isso vai dar um frescor, vai dar um sabor. Eu acho que a gente, quando a gente finaliza um prato, eu acho que até uma questão da culinária brasileira é sempre ter muito tempero, né? Então, salsinha, coentro, cebolinha. Então, que a pessoa gostar. Essa quantidade tá bom? Tá ótimo. Vamos colocar esse finalzinho? É, já coloca. E você que tem alguma dúvida, 11, 9, 6, 6, 9, 3, 8, 8. E aí, aquela coisa, Edu. Ah, como que eu sei? Se precisa de sal. Experimentar. Ah, já tem ali o presunto. Ali tem o presunto, tem... Pra mim tá perfeito. Molho de soja. É o que eu tô falando, que o molho de soja... Talvez, pra mim, no meu gosto, ah, dá pra pôr um pouco mais de pimenta, mas isso é uma coisa de gosto. Muito pessoal. Aí a pessoa vai colocar um pouquinho mais de pimenta do reino. Perfeito. E aí, do jeito que ela quiser. É, aí vamos montar onde? Vamos empratar? Vamos. Onde você prefere montar? Vamos ver aqui um pratinho pra gente. Cole qual você quer. Aqui, ó. Você tá acompanhando a gente. Esse é o pernil milanesa com arroz chop suíde. Daí a gente vai fazer um conchilhone recheado. Conchilhone, pelo nome, lembra aquela concha, né? E você pode rechear de maneira fácil, tranquila, em casa também. Uma receita muito simples de fazer e muito gostosa. Ó, Edu. Aqui a gente vai montar um prato como se fosse pra uma pessoa. Mas aí você pode, na sua casa, fritar vários bifes, já colocar numa travessa. Perfeito. Tá? Ó. E aqui você vai colocar mais alguma coisa? Não. Quer fazer mais um? Ó, vamos. Vamos. Pega um prato aqui escuro, ó. Ó, vamos montar um nesse pra ficar bonito, ó. Monta. Aqui tem mais um bifinho frito aqui. Ó, e essa receita do arroz é boa porque você... É fácil, rápido. É fácil e você faz com o que você tem em casa. Sim. Às vezes você... Ah, não tem o presunto, dá pra fazer com mortadela. Dá, super. Não tem mortadela, dá pra fazer com outro ingrediente. Que vai ter um resultado bacana também, não é? Ah, fica lindo assim, tipo meio assim, né? Pode ser, do jeito que você quiser. Quer experimentar esse arroz, Helen? Eu aceito, Edu. Então é uma delícia. Ó, você que tá acompanhando a gente... É... Eu vou pôr num... Eu vou pôr diferente pra você. Obrigada. Vou pôr uma pimentinha aqui pra decorar. Ah, boa. Uma pimentinha aqui. Ai, que lindo. Uma pimentinha aqui.